A Minnie tá fazendo bolha de sabão. Ai, tô fazendo bolha de sabão. Hulk Smash vai fazer bolha de sabão. O Hulk vai fazer bolha de sabão. Olha a bolha de sabão. Formiga! Aonde? Aonde a formiga? Hulk Smash, cadê a formiga? Cadê a formiga? O que? Aonde? Ah, formiga! Hulk, não, não, não mata a formiguinha, não. Não mata a formiguinha, não. Olha a formiguinha. Ah, Minnie caiu. Papai, RG, salva. Tira a formiguinha, tira a formiguinha. Tira, tira. Ah, caiu em cima do pé do papai. Hulk, amiguinho. Mata a animalzinho, não. Pegou a Minnie. O que? Papai, RG, faz bolha de sabão. Papai pode fazer bolha de sabão, filha? Papai, RG, vai fazer bolha de sabão. Minnie, olha a bolha de sabão que papai, RG, vai fazer. Ah, papai, RG, mais bolha de sabão. Hulk Smash, mais bolha de sabão. Filha. Olha aí. Agora é. Agora você. Hulk, agora, amiga. Olha, amiga, vai fazer bolha de sabão, gente. Um, dois. Ah, é muita bolha de sabão. Tem que assoprar devagarinho, amiga. Hulk, Smash. Assopra devagarinho, amiga. Ih, o Hulk tá aqui. E aí, Hulk? Olha a bolha. Oh, bolha bonita. Ah, gostei da bolha. Filha, mais bolha. Bolha, bolha, bolha. Ih, eu tô gostando. Bolha, bolha. Ah, você aprendeu a fazer bolha com quem? Olha. Agora é o papai, papai. Papai, RG vai fazer bolha. Bolha de sabão. Ah, não consegui. Ah, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.